Um dia, caminhando na rua, perdido no mundo Pensamento confuso, não via futuro Seguia sozinho, sem direção e sem perceber Estava doente e não percebia Afastava todos também a família Só vi inimigo estendendo as mãos Eu pensando aqui e ali, sem saber direito a ouvir Encontrei alguém que quis me ouvir De cara esse estranho falou, é hora de você parar Toma esse endereço e vai lá, e lá, e lá O lugar é aqui, onde tem o carinho e respeito Com amigos de muito apreço Nesta casa eu sou feliz E lá, e lá, o lugar é aqui Este é o meu novo endereço Todo dia sempre um recomeço E o dono da casa é meu Deus Um dia, caminhando na rua, perdido no mundo Pensamento confuso, não via futuro Seguia sozinho, sem direção E sem perceber Estava doente e não percebia Afastava todos também a família Só vi inimigo estendendo as mãos Tô pensando aqui e ali, sem saber direito onde ir Encontrei alguém que quis me ouvir De cara esse estranho falou, é hora de você parar Toma esse endereço e vai lá, e lá, e lá, e lá O lugar é aqui, onde tem o carinho e respeito Com amigos de muito apreço Nesta casa eu sou feliz E lá, o lugar é aqui Este é o meu novo endereço Todo dia sempre um recomeço E o dono da casa é meu Deus O dono da casa é meu Deus O dono da casa é meu Deus